Cá estamos uma vez mais, bem-vindos para mais uma emissão da FADtv, com convidados em estúdio, como habitualmente. Já sabem que, especialmente para si que está em www.fadtv.com, nós tentamos sempre possível proporcionar-vos bons momentos de fado, bons momentos dedicados à canção nacional. Tanto instrumentistas como enfadistas, é o caso dos jovens que vêm tocar para um veterano que vem cantar, é verdade. Pedro Vieira na guitarra portuguesa, um jovem com muito talento, tem apenas 19 anos de idade, e o nosso querido amigo Luís Guimarães, também uma figura assídua aqui nesta casa, e é sempre bem-vindo para cantar, conforme eu disse, um veterano na canção nacional, Américo de Sousa. Bem-vindos os três, é um prazer tê-los aqui na FADtv, espero que se sintam bem. E eu vou começar aqui pelo nosso anfitrião, neste caso, que é o Américo, o homem que trata ao FADtv, como se costuma dizer. Américo, já andas nisto há uns tempinhos. Há 45 anos, José. Estás quase a atingir as bodas de ouro. Já. E digo-te uma coisa, estes 45 anos ainda estou a aprender. E vejo certas falichas que eu digo assim, é pá, tenho que conseguir alguma coisa com este. Mas tens passado por muita coisa a relação, a relação com o FADtv. Tenho, tenho, sabes que... Tens visto muita coisa, tens... Mas a manérico, no nosso tempo, quando eu comecei, felizmente, porque hoje há escolas de FADtv. Não, não, não podes dizer no nosso tempo, porque eu também comecei possivelmente nessa idade, só que depois cheguei à conclusão que não tinha vida para isso. E então, olha, fiquei-me para estas coisas. Mas no nosso tempo era assim, havia dificuldade, mesmo para quem soubesse cantar, porque há pessoas que não sabem cantar. Cantam menos bem, sabem cantar. Não cantam é muito bem. Mas mesmo aqueles que sabiam cantar, não tinham possibilidades de mostrarem. A peneira era mais... Era. Eu, por exemplo, comecei no restaurante de Carunche no Umiar e com 13 anos. E a primeira... Às escondidas, possivelmente. Às escondidas, não. Depois, eu disse à minha mãe que ia para o baile, para o bailarico e pronto. E pirava-me para o Carunche no Umiar. E a primeira vez que eu lá cheguei, pedia encarecidamente ao Portécio, me deixava entrar. E ele disse, mas você vem sozinho, quem vem para aqui fazer? Ah, gostava de tentar um FAD. É pá, vá dar uma volta, pá. Há enfadistas, porque não precisamos buscar cantar. Tantas vezes eu insisti, que eu falei com o dono da casa, que era o show Bandara Martins, que disse, não, vem chegar cantar. Fiquei lá. Em cima de algum banco? Para as pessoas estiverem. Não. Havia aqueles que tinham que se pôr em cima do banquete, porque eram tão pequenos, para serem visíveis. E temos aí o caso do Luís Guimarães, que eu vi este rapaz feito. Foi como eu. Aprender a tocar viola. Andava com a viola, a pedir-se, se pedia se assentar ao lado, para aprender qualquer coisa. Isto aconteceu ao pé de mim, que ele disse ao Américo, pede lá o guitarra isto a ver se me deixa tocar um bocadinho ao pé, ao menos só para tirar umas luzes. E hoje é o que se vê, é um grande mestre do viola. Oh, Américo, mas não vais certamente contrarir aquilo que eu vou dizer, porque muita gente não o conhecerá, mas o Luís já tem dado provas disso mais de mil e uma vezes, como se come a dizer, independentemente de ser um grande viola, é também um grande FADista. É essa senhora. Com uma voz extraordinária, é... É um excelente FADista, excelente viola e excelente homem. Ser humano, não é? Parece humilde, mas é um homem. Olha, temos um ao nosso lado, que você ainda vai iniciar agora. O nosso amigo Pedro, que... O Pedro é uma mamada. É uma criança ainda, mas que já está avalizado a acompanhar qualquer FADista no nosso programa. Fiquei muito feliz a primeira vez que ele me acompanhou. Eu sabia porque eu tinha o conhecido a aprender nos Amigos do FAD, no Lisboa Clube Amigos do FAD. E a primeira vez que ele sai para fora e que me acompanha, eu fiquei extremamente feliz. Porque tenho... é um bom guitarrista. Ó Pedro, tu tens noção do valor que... eu não diria que tens, mas daquilo que tens vindo a fazer ao longo do teu pequeno percurso, porque ainda és muito vinho, mas tens a noção de que as pessoas já te admiram, já te aplaudem e já te solicitam para os acompanhar. Grandes FADistas, com o caso do Américo e de outros Américos que existem por aí, mas pessoas que já andam no FAD há muitos anos e que já depositam confiança em ti. Isso para ti certamente quer dizer muito. Sim, quer dizer bastante. Tenho tido muito apoio de pessoas como o Américo, pessoas que já andam cá há muitos anos. Tenho tido muitas ajudas, muito apoio. É sempre para vocês, homens, quer dizer, há 45 anos, é uma vida praticamente, de fato. E quando se vê surgirem assim estes talentos, estes valores, eu fico feliz. Fico feliz, porque há tanto de jovem a cantar bem, tanto da parte feminina como da parte masculina, como instrumentistas. Fico feliz, porque é assim, o FAD não morre e continuamos com grandes talentos ao futuro. Ainda bem. Ora Américo, tu já gravaste quantos trabalhos? Eu K7 gravei quatro. No tempo da K7 pirata. Não, não eram piratas. Deixe-me um bocadinho à parte. Pois, não eram piratas. Por acaso não eram piratas. O pirata era ele. É que era um pirata. Mas, é assim, eu também sempre vivi do meu trabalho, não vivi do FAD. Claro. O FAD era um escape ao fim de semana para poder ganhar algum e destrair-me. Hoje estou-me a tentar adaptar a cantar todos os dias, porque estou numa situação irreversível, que é o desemprego. Claro. E... Estás na maior empresa do mundo. Pois. Infelizmente é, mas ainda temos que olhar para a frente. Claro, lógico. E não olhar para trás. Mas, atualmente, estás praticamente a viver do FAD? Sim. Praticamente estou a viver do FAD. Eu não devia dizer isto, porque estou desempregado. Ainda vai lá o tipo das finanças. Andas nisto por caro Luís, porque gostas e pensas que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, como é lógico. Sim, sim. Vou andar à noite. Mas, tens o CD gravado também, que é aquele que está ali. Sim, aquele CD foi gravado pelo... Olha, foi o Carlos Fontes. Não sei se tu conheces. Sim, sim, sim. O Vítor Lourenço, que já não está entre nós. Foi um grande amigo meu. Foi. E que Deus tenha paz e descanso. Muitos anos sem nós também. E o José Timóteo. Foi a hora que começaram a ver. Vamos fazer um trabalhinho e tal. Olha, fizemos isto. O CD é o único que tens gravado. É aquele... Tenho dois, mas um não está... Não está a ser comercializado. Não está. Não está. Não está. Estou a tentar até já uma maneira de eu tentar comercializar, porque tenho lá dez fados e... Mas e que não está... Há ali qualquer coisa que não está bem. Olha, 45 anos de fado, conforme eu disse no início e tu confirmaste, tens passado por muita coisa ao longo dos anos. Tens visto nascer tanta gente para o fado. Muita gente. Atualmente, a época é melhor? Ou na época em que tu apareceste... Muita gente. E digo que José Manel já trouxe muito, muito boa gente que está a cantar bem o fado para o fado pela minha mão. E alguns já cá estiveram. Isso é bom. Já é a Sália do Carmo, o José Matoso, o José Manuel Clemente veio pela minha mão para o fado, depois é que se agravou a viola. O Maradona, que é o Carlos Sobral. Muita gente que andava a cantar bem. Fui eu que lhes dei a alternativa. Falar com pessoas que podes deixar cantar. E hoje são grandes fadistas. Mas, eu volto a repetir, é melhor esta época agora? Há mais talentos agora? Ou na altura em que... Há mais talentos agora. Não sei se é derivado ao karaoke, mas há muito mais talento agora. que havia no meu tempo havia pouco. No meu tempo, e tu sabes, claro, tu sabes, as nossas 20 anos não gostavam de fado. Não sei porquê. Eu, na escola, comecei a gostar de fado. Não era só no nosso tempo, que se calhar aqui há 5, 6 anos, ou 7 anos atrás. Vai lá, vai lá e... Olha, por exemplo, temos um Pedro Viena a começar a tocar a guitarra com a idade dele. No meu tempo, os miúdos. Eu na escola, eu cantava na escola e os putos assim, fado, quem? Eu cantava, mas ninguém gostava. Eu adorava. O meu ídolo era o Fernando Farinha. Depois começou a aparecer o Francisco Martinho e o Nosso Arranho, Fernando Maurício. Foram pessoas com quem, felizmente, tive o prazer de cantar ao lado deles todos. Ao lado de Fernando Farinha, tinha uns 15 anos quando cantei Olá Mel. Para mim ficou melhor. Isso é realmente o subir ao topo, como se me dizia, não é? Porque uma pessoa que se ainda é iniciar no fado e depois, de repente, ver-se assim ao lado daqueles grandes ídolos que nós temos, todos nós na nossa juventude... A minha madrinha do fado era... era, não, ainda é... a Anitta Guerreiro, que eu estarei, uma vez que ela me viu cantar, e disse, ai, que é Anitta. E o saudoso Mano da Mano. Realmente estás bem amparado em termos de padrinhos. Olha, tu, atualmente, estás a cantar em uma casa típica, ou cantas de vez em quando por aí nas tortulias... Vou cantando, vou cantando nas tortulias e ao fama para o bairro lá fazer umas folguitas. E vais matando assim o teu tempo de festa. Vais matando no vício, como costumam dizer. Eu não sei, eu não sei... Já tinhas estado aqui na FadoTV, já sabes como é que isto funciona? Já estiveste na televisão alguma vez a ser entrevistado? Conferiste a que és e com tantos anos de carreira... Não, na rádio já, já, mas na televisão não. Na televisão não. Aparece o que não há uma hora, parece aquilo da Grande Noite do Fado, porque eu ganhei a Grande Noite do Fado. Sim, exatamente, já íamos falar sobre isso também, porque tu és um homem que tens participado em grandes eventos fadistas. Exato. E um deles foi realmente a Grande Noite do Fado, onde foste vencedor. Há quantos anos foi? Olha, já foi há 22 anos, fui em 88. E ganhei um concurso, na altura, a seguir à Grande Noite do Fado, que era o Mercado da Primavera. Não sei se te lembras em Blank? Sim, sim, sim. Que era o concurso Mercado da Primavera. Eu tive a felicidade de ganhar também um concurso desses. O José Alberto também ganhou. O José Alves, que era do Alto Pina também, que já está entre nós, também ganhou. Mas quem ganhasse um concurso daqueles, aquilo era um estímulo. É pá, era uma coisa radiante em Blank. Eu até esqueço do meu nome. A feira que chamava-se uma feira, que era a Feira do Mercado do Povo. Era a Feira do Mercado do Povo. Isso era anual que faziam esse evento também? É. Exatamente. Foste vencedor num desses eventos. E foste vencedor de uma Grande Noite do Fado também. São talvez os teus maiores troféus até hoje. Sim, a nível de coisas foi. O que já não é mau para um fadista ganhar uma Grande Noite do Fado desde antigamente. De antigamente, que eram 40 a cantar. Exatamente. Que eram 40 fadistas. E que eram peneirados ali assim, só passava realmente quem... Sim, sim. Não é como agora, cara. Agora, isso ultimamente era uma vergonha. Quer dizer, é o primeiro e o segundo e já nem havia terceiro. Nem nada. E apuravam em 50 homens, apuravam 4. Américo, tudo muda. Olha, este ano possivelmente nem haverá. Não, o ano passado não. Exatamente, sim. Segundo a informação que eu tenho, também possivelmente não irá haver grande Noite do Fado. Mas enfim... É a pena. Luís, aqui o nosso amigo Américo. Tu já o tens acompanhado há umas vezes. És daquelas pessoas que estás a falar sobre ele. Porque ele tem falado ele próprio, em conversa comigo. Agora tu tens uma ideia formada em relação ao Américo. Eu sei que vocês são amigos. Tens o acompanhado muitas vezes também. O que é que tu tens a dizer em relação aqui ao Américo? O Américo é uma pessoa que eu conheço há 20 e tal anos. Desde que... Eu não vou dizer desde que sou pequeno, porque pequeno sou eu. Desde que era pequeno aliás. Desde que eras pequeno na viola. Desde que era pequeno. Não, não. Eu sou pequeno. Na viola. Desde que tens ido crescendo ao longo do tempo. Desde mais novo que eu conheço o Américo. E eu não tocava. E eu lembro-me de uma vez que fui à Grande Noite do Fado concorrer a cantar também. Eu levei o Fado Pintadinho. Eu levei o Fado Pintadinho por causa do Américo. Porque eu ouvi o Américo a cantar o Fado Pintadinho. Eu gostei tanto daquilo. Isto passou-se numa casa que eu não sei se existe, que era o Refúgio do Moncho em Vialonga. Passa publicidade. Não sei se existe. Se existir, olha, a dona vai ter que me pagar alguma coisa. Ou o dono. E o Américo apareceu lá. Salvo erro na mesma noite. Eu não tenho a certeza. Mas salvo erro com o Vítor Miranda. Tenho a certeza. Foi, foi. Apareceu lá na mesma noite. Eu vi o Vítor cantar. Eu era fissurado pelo Fernando Maurício. E toda a gente sabe. E o próprio Vítor tem a sombridade de dizer que é mauriciano. Sem problema nenhum. E eu vi, epá, parece que estão a ouvir o Fernando Maurício. Logo a seguir vai o Américo e canta o Fado Pintadinho. Eu fiquei maravilhado com aquilo. E vou à grande noite do Fado e levo o Fado Pintadinho. E já não me recordo em que lugar é que fiquei. Ganhar não ganhei. Mas que fiquei a algum lugar, fiquei. Então, criou-se uma amizade muito grande. Eu ia ao grupo desportivo da Moraria. Onde o Américo ia cantar várias vezes também. Ia e vai. Quando tira lá a ir e continua lá. Exato. E a partir daí formou-se uma amizade muito grande. Qual não é o espanto dele quando eu apareço de viola. E acontecem as tais situações. O Américo falou ainda há bocado. Pá, eu quero tocar e tal. Mas eles não deixam. Os mais velhos não deixavam. Porque aquilo era a velha história do chinês. O esconder um bocadinho. O segredo da coisa. E não mostrava. Até se virava um celular de viola e tal. Para eu não ver os acordos. Mas eu tinha que, entre aspas, como dizemos no Fado. Sacar os acordos todos. Do ouvido. E andava ali. Não podia fazer para não. E foi nesses moldes. E com o decorrer do tempo que eu fui. Conhecendo o Américo. E o Carlos Sobral e outros fadistas. Que eu tive o prazer de privar. E tenho o prazer de privar até hoje. E hoje em dia, a grande maioria dos espetáculos que o Américo faz, sou eu. E tenho o orgulho de dizer que sou eu. É uma viola privativa. Que acompanho juntamente. E não estás mal acompanhado. Não, não. E não estás mal acompanhado. Então, Pedro, tu não sentiste este problema que o Luís sentiu. Que queres tocar e não te deixarem. Pelo contrário. Pelo contrário. És mais solicitado, possivelmente, de aquilo que gostarias de ser. Porque tu andas no conservatório, estudas. Tens uma vida também muito ativa. E há por vezes falta de tempo para tocares guitarra. Não, porque eu estudo guitarra. Não estás a tirar curso nenhum. Não, atualmente. Estás totalmente dedicado a... Estou dedicado a guitarra. Sim. E não passei por esse problema. Porque sempre que eu tive alguma dúvida, algum problema, ajudaram-me sempre. Apoiaram-me sempre. Nunca passei por essa dificuldade de não me quererem ensinar, ajudar. Ajudaram-me sempre. Bom, Luís, os tempos são outros. Já não se voltam. Já não se escondem para não ver como é que se toca, não é? Eu costumo dizer uma coisa que eu acho que na minha forma de ver as coisas é correta. Porque antigamente existiam violas e guitarras de fado. Hoje em dia há músicos no fado. Sim, sim. O que é completamente diferente. Completamente diferente. O Pedro é músico. O Pedro não só... Atenção. E os músicos não são só aqueles que têm um conservatório que andam no canal. O músico é aquele que nasce músico. E depois têm a inteligência e a oportunidade, o que não foi o meu caso, porque no meu caso eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Os meus pais vieram de Angola. Na altura o conservatório era pago. Os meus pais não tinham posses para isso e eu tive que aprender por mim próprio. O caso do Pedro, que graças a Deus que têm um pai e uma mãe que fazem tudo. O Pedro e o Bernardo. Claro. E o Micael. Meto o Micael porque é o trio de mira, como eu costumo chamar. Tem uns pais que dão todo o apoio e que têm, graças a Deus, possibilidades para lhes poder dar esta formação musical que antigamente os músicos não tinham. e que o Fado vai tendo, e que eu queria dizer sobre isso ainda há bocado, era que o Fado vai tendo uma abertura muito maior, porque existem estes músicos com mais abertura, que se entreajudam, que não escondem a viola só para não mostrar os acordes. Isto é muito bom. É tão bom ver rapazes tão novos desta idade. Com tão bom tempo. E já com as capacidades que eles têm. Com capacidade que eles têm. Com capacidade que eles têm. Isto é muito bom. É maravilhoso. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu que há uns 6 ou 7 anos, quando o alberque subiu a divisão, a primeira divisão. O meu alberque. O teu alberque. Eu fui com um dos convidados a ir, eu mais a Ana Maurício, fomos convidados a ir participar numa noite de Fado, em prol do clube, ter subido divisão. José Conceiro, não é? E então o que é que eu vejo lá? O Loreto é que arranjou tudo à pressa e leva-me o Marco, que era Marco André, agora é Marco Oliveira, mas era o Marco, e levava o Sérgio Costa. O Sérgio Costa andava à procura das cordas. Eu recordo disso. Hoje é o mestre. É verdade. É para tu veres. E o Marco, que hoje é o viola privativo... Sei lá, ele acompanha o Helder, acompanha a Raquel, acompanha vários estudistas. Pedia-me assim, e eu conheço o Marco desde pequenino também, juntamente com o pai. Eu também. Mas conheço o Marco desde miúdo. O Marco diz-me só assim, ó Américo, não me cantes coisas difíceis. É ouvido. Eu vou-te cantar coisas fáceis. É Fado, Fado. É Pedro Rodrigues. É Fado Vitória. E ele dizia, ainda bem. Fico tão feliz. Ainda bem. E ele dizia, andávamos os dois à procura da escola. Ó Américo, mas isso só revela a abertura e que existe também da vossa parte para quem se anda a iniciar no instrumento. É o que eu faço com o Pedro. O Pedro quando apareceu, praticamente quando saiu, para começar a andar sozinho, há sempre umas dificuldades, não é? Claro. Isto não é pera-doce. E a gente sabe, se a gente sabe que ele está a sair de uma escola de fado, a gente não vai cantar agora fados inéricos, coisas que ele começa a olhar para a hora e dizer, agora onde é que eu vou buscar isso? Os tais fados musicais. Os tais fados musicais. Exatamente. Temos que facilitar, não é? E ele hoje está preparado para terminar cá tudo. Claro. Está assim, senhora. E tal como tu, eu também estou a valizar para o dizer, porque já tive provas disso várias vezes. Olha Américo, há pouco que ia te perguntar, precisamente em relação a isso, estávamos a falar na questão dos instrumentistas, nos fadichas também, existe essa solidariedade para com os fadichas que se andam a iniciar? Sim, sim. Eu gosto muito. Ele ajudou-me bem com toda a gente, tanto bem ou quanto mal. Eu tento mudar bem com toda a gente. porque isto é o mundo cão, o fado. E o chamado, o Maurício, assim, não ouvia fado vádio. Há fado espontâneo. E há os vádios do fado? Pois. Há os vádios do fado. E isto é assim, não para aí, fazem um escambalagem, eu procuro não meter nisso. Eu gosto de conversar, pá, o tipo não canta nada assim, pá, desculpa. Ele canta à maneira boa. Fica no qual tem o seu valor. Exatamente. Olha Américo, aparece aqui na fado TV porquê? Olha, porque isso foi uma coisa, a gente já somos amigos. Claro, há muitos anos. Há dois anos. Não tínhamos o contato com duas. Mas foi o... Mas o mundo é pequeno, nós encontramos por aí, mas pronto. Foi o Nuno de Aguiar e a Anabela. A Anabela, exatamente. Que disseram assim, pá, a gente vai até lá, não queres vir com a gente? Eu apareci cá e gostei muito de vos ver aí. Daí o convite surgir e hoje estás aqui. Eu espero que vocês se estejam a sentir bem. Sim. Vamos ouvir-lhe mais daqui a pouquinho. Três fados também, que normalmente é o que os convidados aqui cantam. Vai ser acompanhado por esse menino que saiu ao teu lado. Pelo Pedro. Pelo Pedro, na guitarra. O Luís Guimarães na viola. E tu, certamente preparado para deliciares os nossos espectadores com a tua voz bonita e com a tua forma de estar no fado. Obrigado aos três e vamos ao fado então. Tá bem.